Olá, estudantes da terceira série! Bem-vindos a mais uma aula Paraná. Hoje temos o quê? Os objetivos da nossa aula sobre editorial, a saber, ler e interpretar trechos do editorial, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, produzir um editorial. Conosco, aqui no estúdio, a nossa equipe maravilhosa e a nossa intérprete Jéssica. Tranquilo, Jéssica? Firme para o editorial? Editorial na tela. Vamos lá! Você já esteve numa livraria ou biblioteca? Um espaço para selecionar um livro, se sentar tranquilamente e saborear aquela leitura prazerosa? Já esteve? Claro que já que eu sei, né? Se você não passou por essa experiência, verifique em sua cidade onde existem esses espaços e viva essa emoção. Aqui na nossa iconografia, uma biblioteca, né? Hoje as bibliotecas modernas, tem até em shopping, entre outras, tem outros atrativos, tem sessão até com livros sobre games e tudo mais, né? Você já deve ter notado isso. O nosso objetivo de aula, qual é? O editorial. E o editorial circula em que meio? Pensando, sim, circula no meio jornalístico e apresenta o quê? Uma opinião da instituição a respeito de um determinado assunto. Prof, conta só pra mim. Qual é a composição de um editorial, então? Te conto sim, olha só. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Por ser um texto argumentativo, ele tem introdução, desenvolvimento e argumentação. Então, o que ele vai aparecer? Ele vai mostrar pra você um convite a você, leitor. A introdução a um periódico. E quem assina, geralmente é quem? O próprio periódico, ou quando isso não acontece, a pessoa que faz isso chama-se editora-chefe ou redatora-chefe. Com vocês, escrito por redação, o editorial Amor ao Livro e a Leitura. Vem comigo, vamos à leitura, chega aí. O fim do ano costuma fazer aforar bons sentimentos coletivos, que se traduzem em campanhas tendo em vista boas ações e comportamentos inspiradores. Dentre estas movimentações do período natalino, chamou a atenção aquela que colocou, no centro de suas atenções, o livro. A ideia consiste em estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas aos entes queridos, visando ao movimento em espiral, intensificando sua força e arrebatando novos entusiascos. Ao contrário do que se pode imaginar, a corrente não foi concebida por departamentos de marketing como algum tipo de estratégia para alavancar as vendas do setor livreiro. Mais acertado ver como um movimento mais ou menos espontâneo, que teve por inspiração uma carta aberta de declaração de amor aos livros, escrita por um editor veterano, Luiz Suar, presidente do grupo Companhia das Letras. As palavras do editor foram motivadas por uma crise sem precedentes no negócio do livro no Brasil. As duas maiores redes de livraria do país entraram com pedidos de recuperação judicial na Justiça, acumulando dívidas milionárias. Entre os principais credores, as casas editoriais brasileiras, a recuperação destas empresas depende, dentre outros fatores, da confiança de seus fornecedores. Estes, no entanto, enfrentam dificuldades de continuar operando por conta do déficit em suas contas, causando pela falta de pagamento por parte de seus parceiros. Quer saber mais? Acesse Diário do Nordeste e Verdes Mares. Roteiro de produção. Depois de definido o tema, então, em fontes diversas, você vai pesquisar as causas do problema, as consequências do problema e as propostas para a solução do problema. Anotado? Beleza! Defina a tese daí que será defendida sobre o momento. Identifique as informações que já estão conhecidas conhecidas e desconhecidas ao grande público. Pesquisar informações e dados que contribuam na defesa do ponto de vista. Organize o material dentro da estrutura do editorial. Inicie com o que é mais conhecido ao leitor, apontando para problemas que indicarão a sua tela. Ok? Bom, no desenvolvimento, ai prof. Desenvolvimento, sim, no desenvolvimento você vai aproveitar para aprofundar o assunto. Apresentando outras leituras, colocando o que? Argumentos, quaisquer argumentos, sim, de exemplificação, de ilustração, argumento o que? De causa e consequência, argumento de autoridade, né? Os vários tipos de argumentos que existem. Com isso, você pode fundamentar as defesas, tudo com que objetivo? Olha o que eu coloquei aqui? Convencimento do leitor. Lembrando que você vai argumentar para convencer alguém. Combinado? Na conclusão, o que eu faço, prof? Você retoma o que você colocou lá no início, na introdução, e mais, você vai propor um desfecho crítico ou propositivo para o assunto. Combinado? Passo a passo. Inicia com o que é mais conhecido, desenvolve argumentando e propõe um desfecho. Chegamos, então, com todo este preparo, à atividade 1. Para redigir o editorial, siga o passo a passo. Na introdução, exponha o fato gerador do editorial, ok? Contextualize o tema de forma clara, bem concisa e objetiva. Apresente a tua tese, o que você realmente pensa sobre aquilo, ou seja, o teu ponto de vista da empresa jornalística. Faz aí que eu te aguardo aqui. Tchau. 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 Isso até porque você tem que fazer o quê? Na introdução, expor o fato gerador do quê? Do seu editorial. Retomando aqui o conceito do editorial, o que eu percebo? É um texto que vai circular no meio jornalístico. Mas o que ele tem de característica principal? A opinião de uma instituição a respeito de um determinado assunto. Então você tem que levar em consideração o quê? A composição dele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Com isso você vai perceber que nesta parte aqui da atividade 1, o que você terá que fazer? Exatamente, colocar a tese. Ou seja, como no artigo de opinião, esse elemento textual é o ponto de partida para a argumentação. E o que é argumentar? Argumentar é convencer alguém de alguma coisa. Então se eu quero argumentar contigo que a leitura é importante, que através da leitura, da divulgação de obras literárias, eu consigo fomentar o mercado do livro no Brasil, eu tenho que ter um pensamento formado sobre este assunto. Como no exemplo que vimos. E a partir daí vou argumentar. Seja citando alguém renomado, então colocando um argumento de autoridade, seja um argumento de ilustração, algum caso conhecido, um argumento de causa ou consequência, um argumento estatístico informando dados verossímeis, verdadeiros, a respeito do quanto se vende livros no Brasil, por exemplo. Eu vou selecionar os vários tipos de argumento que cabem dentro da tese que eu quero defender. Assim, os argumentos que serão apresentados no texto se relacionam necessariamente com a tese. Percebe a estrutura? Ótimo. Com isto, vamos para a segunda parte, que está na atividade 2, ou seja, o desenvolvimento. Nele, então, você vai justamente apresentar argumentos sustentados por dados, estatísticos, como te falei, fatos, opiniões de especialistas, que são os argumentos, então, ó, de autoridade, se for opinião de um especialista, se forem fatos, eu posso usar de exemplificação, tá? Se forem dados estatísticos, um argumento estatístico com os dados reais, eu não posso inventar. Não se esqueça de indicar o quê? As fontes de pesquisa. Então, segundo o jornal tal, segundo fulano de tal, especialista nisso e naquilo, desta maneira vou citando. Ok? Faz aí que eu já volto! E aí Tchau, tchau. 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 Voltei. E estamos conversando sobre a conclusão. Para isso, eu sei que é uma resposta pessoal. Nós dois sabemos disso. Mas veja, no meu exemplo, é para você ter uma noção de como ficaria. Então acompanha aqui comigo. Os livros são receptáculos e veículos da sabedoria, dos conhecimentos e das sensibilidades. Cultivar o apreço por eles e estimular sua leitura trazem ganhos individuais. Do divertimento à ilustração. E coletivos, contribuindo para uma sociedade formada por cidadãos mais instruídos e empáticos. A ideia é que você apresentasse soluções. E aqui tem, qual é a solução? Cultivar o apreço. O que é o apreço? É você apreciar, você querer. Com o que sentido? De maneira a estimular a leitura. Por quê? Eu justifico agora. Traz ganho individual, divertimento, ilustração. Mas eu completo. Eu digo aqui que não é só o quê? Individual. Mas sim coletivo. E com isso, olha o que eu coloquei. Vai contribuindo para uma sociedade formada por cidadãos mais instruídos e empáticos. Então eu cumpri a solução para resolver o problema. Percebeu como funciona o mecanismo? Ótimo. Falando sobre o editorial, eu quero ver com você algumas características para que isso fique bem internalizado e você consiga, sim, sempre que precisar, produzir esse tipo de texto. Observe. Ele circula no meio jornalístico. É um convite ao leitor e uma introdução ao periódico. Então tem que ser estimulante. Apresenta o quê? A opinião da instituição a respeito de determinado assunto. Geralmente não é assinado pelo editor, mas sim pelo jornal ou pelo editor ou redator-chefe. Assuntos de relevância e discussão social. Então no nosso caso ali era o estímulo à leitura. É de relevância social? Sim. A estrutura então do editorial. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Ótimo. Agora é sua vez. Tendo como referência os textos de apoio, imagine que você é o editor de uma revista e vai escrever sobre os benefícios da leitura digital, indicando algumas plataformas de leitura. Escreva seu editorial defendendo a posição de sua revista e dê um título para o seu texto. Entre na plataforma do Redação Paraná, clique na proposta editorial, os benefícios da leitura digital. Agora é sua vez de treinar a escrita. De que maneira? Acesse o aplicativo, siga as instruções da proposta, leia bem os textos motivadores. Você vai perceber que você tem até um auxílio de correção ortográfica, né? De um impulso a mais na tua prática textual. O que aprendemos? Lemos e interpretamos. Dois editoriais discutindo questões sobre o negócio brasileiro do livro. Aprendemos um pouco mais sobre o sentido produzido por algumas palavras no texto. Produzimos um editorial. Neste vídeo falamos sobre o editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.